Como nós temos um co-host de peso aqui, né? Eu vou deixar o Honório fazer uma pergunta. Eu vou comer uma pizza, né, meu irmão? É, claro, né, meu irmão? Você acha que aqui é dupla tática? Vai que vai! E aí, e aí, e aí? Agora sim, meu irmão. Double tap, né, irmão? Cadê? Ramonzinho jogou a câmera no Honório e deixou o Honório brilhar. Cara, é... A gente tem... Tem uma passagem lá pelo 16, né, cara? Mas... Eu queria que tu contasse essa daí, irmão. Aquela situação lá do... Que você fez com a rapaziada do Arapiador lá, que... Essa aí, filho, tira o chapéu. Essa aí não é pra poucos, não, irmão. Na moral, eu vou falar pra você, irmão. Eu não banco. Eu, eu, eu não banco. O Honório aqui não banca, não, filho. O Monte também não bancou. Não, não banco, não, irmão. Eu tô falando pra você, essa não banca, irmão. Eu sou um cara, Cláudio, que eu analiso uma situação. Se eu ver que alguma coisa tá fora do eixo, Eu não faço. Eu não faço. Eu vejo que alguma coisa assim, Pô, não encaixa, meu irmão. Vou me ferrar. Eu não faço. O cara chegou e falou assim, Aí, então chega aí que eu tenho informação. Vamos lá. Ó, o pessoal falou assim, Informação. Pegar fulano, pá, pum, pum. Falei, pô, aonde, irmão? Ah, no... No... Na quadra. Da chatuba. Aí, quando ele falou assim, Na quadra da chatuba, Aí, aquele silêncio ensurdecedor, né? Silêncio monstro, né? Aí, eu falei assim, Mas fala aí, irmão. Como é que é lá? Ele falou assim, ó. O informante tá lá. Olha só. Riqueza de detalhe, irmão. O informante tá ali, tá vendo tudo. Tá vendo, pô. O informante tá lá. E o cara tá assim. Tem outro ali. E só. O outro tá de fuzil. Só que ele tá virado pra baixo, pô. A gente vai vir de cima. A gente vai subir uma rua. De novo, apoio de comando. Se não tiver apoio, você não faz, cara. Apoio de comando. A gente vai subir uma rua E vai vir por trás dele. Então, irmão. Travessando as linhas inimigas. Só isso? Entendeu? Simples assim. Aí, o que que eu fiz? Tá maluco, irmão. Tô lá dentro do covil. Não sou melhor do que ninguém, irmão. Mas a gente tem uma visão. Tudo contribui, irmão. Tem um visão. Agora, o que que pode acontecer? O bonde chegar. Que não é difícil. Mas aí, irmão. Nós tá preparado. E... O pessoal tá lá fora pra poder... No resgate. No resgate. Só que o pessoal não tava, irmão. E... Era pra tá e não tava. Aí. Aí, o que aconteceu? O parceiro falou assim, ó. Irmão. Vou junto com ele, da P2. Vou ser de sereia. Porque aí... Se for só P2, ele vai dar um... Pra achar que é terceiro, sei lá, meu irmão. Sequestro, caramba. Que não é polícia. Não é polícia. Beleza. Quando ele... Quando ele falou assim... Isso aí já é o depois, né? Que eu pulei, né? Quando ele falou assim... O cara tá lá dentro... Tá visualizando. Aí eu... Eu vou, irmão. Aí, tipo assim... O eu vou, irmão... O passo... Meu, que foi pra frente... Os outros foram pra trás. Aí o amigo falou assim... Quem mais, parceiro? Aí... Veio o Walter... É. Né? Aí depois que, tipo assim... Tinha quatro... Aí o outro grandão lá... Falou assim... Pô, eu ia, pô. Eu ia, pô. Eu ia, eu ia. Eu ia, pô. Mas aí o carro não dá... Aí é uma obra, meu irmão. E eu... Que é bom, parceiro. Minha cabeça, Glauco. Se desse ruim... Tipo assim... Bond chegando. Qual é, compadre? Vem blindado, caramba. Pô, irmão. Eu ia pular dentro de uma casa... E, ó. Casa, casa, casa. Ia sair na rua, irmão. E... Não ia ficar parado. Então, vamos lá. O amigo falou assim, ó. Vou entrar no meu carro. Vou ver na frente. Aí eu botei o fuzil na frente. E... Braço pra cá. Olhando retão, né? Assim, ó. Olhando retão. Meu irmão. Eu não olhava nem pro lado. Como vai olhar pro lado? Não olhava nem pra ver se tinha fuzil do lado, assim, na rua. Porque lá... Até lá. As ruas... Tem... Tem... Tem sempre alguém de fuzil. Estou. Com contenção, pô. Caraca. Tem, pô. Beleza. Passamos. Aí o amigo falou assim... Não olha nem pro lado, irmão. Aí eu... Eu não tô nem olhando. Aí passei... Quando ele virou, assim, a rua de frente... Aí eu falei assim... Caraca, irmão. Eu parei aqui outro dia, tomei tiro pra caraca, maluco. Só tava pensando naquelas imagens, né? Do passado, né? Aí ele falou assim, ó. Ó. Tem três moleques no trilho ali. E eu vi três, mas não fiquei olhando. Ele falou, tem três moleques. Tá de fuzil. Aí eu... Assim, né? Aí passou no trilho. Beleza. Gláubi, cheguei na chatuba. Quando cheguei na chatuba, que ele virou assim o carro, ele falou assim, ó. Tá aí. Eu olhei assim. Falei, caraca, meu irmão. Desci, engajado. Não fui no cara. Não fui no cara. Quem foi no cara foi o amigo, que conhecia. Eu não fui no cara. Fui no moleque de fuzil na frente. Que tava assim, uns... Vinte metros daqui aonde, Osório? Ô, Honório. Vinte metros. E tal. Pouco e mais, né? Duas vezes aqui. Duas vezes? É, eu tava falando pra mim. Duas vezes. Daqui lá, duas vezes. Vinte metros. Tinha um carro parado, o moleque sentado olhando pra baixo. Do jeito que... Quando ele levantou, que eu também escutei, que o cara viu que foram em cima dele, ele levantou, a cadeira fez assim, ó. Pá. Aquela cadeira de bá. Pá. Fechou. Estalou, né? Pô, o moleque virou assim, ó. Do carro lá da frente. E... Olhou pra trás. E eu vi o bico. Quando ele olhou pra trás, eu ia chegar nele. Eu ia perder ele, pô. Quando ele olhou pra trás, ele olhou pra trás assim, aí eu já comecei a dar. Bem, 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 bem. Detalhe, o carro aqui, ó. Que eu cheguei aqui. Que o cara veio pra frente. Aí, eu bem, 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 bem. Capou. Capou, irmão. Quando acabou, eu tirei o carregador e fui... Né? Mas tu tá naquela tensão, moleque. Virou assim, hein? Igual Matrix. Eu. Virou assim, ó. Aí eu... E assim, ó. Ô, Glaube. Furou o moça três vezes. Pegou no capô, pegou no vidro, na cabeça. Meu irmão, o cara falou assim, ó. Meu moça é blindado, irmão. Blindado nada. Blindado por Deus. Isso aí. Aí eu te falo. Meu Deus, tá no controle, irmão. Por quê? Mas, Ciro. O que passou de abelha do lado de mim... Troquei aí, entrei de novo. Furou no carro todo. O carro era velho. Moleque correndo. Pulou o muro, eu errei, mano. Moleque, foi embora. Foi embora. Nisso, o cara virou e falou assim, ó. Parou assim, ó. Do meu lado, moleque, moleque, moleque. Bora, moleque. Xinguei, entrei no carro. Quando eu desci, quebrou o... Quebrou o... Quebrou o... Quebrou o retrovisor do cara. Vambora, moleque. Vambora. O cara tá aqui. Falei... Putz grilo que a gente faz em vida e coisa na eternidade. É, meu. Desceu, fomos lá fora. Chamamos o cara. Cadê? 20 minutos depois. Tava perto? Tava nada. Se desse... Tão morto, pô. Tão morto. Por quê? Eles não estavam com blindado. Blindado tava no batalhão. O... A reviatura... A reviatura... É... É... Tinha que ir até o batalhão pra pegar o blindado. Aí você vê. O que que o moleque... O que que faz? Aí chamou e pronto. Deu direção à ocorrência. Mas aí? Tinha tudo pra dar... Tudo. Fala aí, Honório. Muita... É de chegar, né? O sol da Vila Cruzeiro em frente, pô. É o Aú que divide. Não, não. Ali é conflagrado. Pra chegar lá... Pra chegar lá... É várias ruas e cada rua tem uma contenção, pô. Não é só chegar... Lá. A Polícia Federal entrou lá errado e ficou encurralado, pô. Didi. Eu fui baleado lá, pô. Tinha mexilhaço lá, pô. Dendo blindado. O cara me acertou dentro do blindado. Foi lá. Lá onde você falou, pô. Quando o X falou que tinha um fuzil só, eu falei... Um... Watch? Um? Uma dúzia. Duas dúzias. Sabe como é que funciona lá. É, cara? Pô. Muito, muito, muito difícil. Pô. Mas aí, nessa, vocês vão assim mesmo? Mas eu... Não, eu fui. Eu aceitei. Porque assim, cara. O braço vai. Pô, nem o pai, irmão. Sim. Se tu não sentir confiança, tu não vai. Tu vai ou não? Vai não, eu vou. Não vai. Não vai. Não tá indo, irmão. Bora. Não. Se o cara se propôs... Não foi, opa, senhor. E tinha cara no gato que era pra ter ido. Que eu pensava que era o bambambam que... É, bambambam. E... Não foi, pô. Irmão, vou te falar a parada. Foi com o Canjica lá que, pô, o cara mandou ele tomando naquele lugar lá no meio da viatura. E o cara bancou, irmão. Tudo bem que, de repente, bancou errado. Porque na hora que eu tomei o tiro, ele tinha que estar atrás de mim, de ser a mesa. Ele virou pra trás. Ah, eu tava fazendo a contenção atrás, pô. E eu tomando o tiro ali? Não. Os dois. Não dá os dois. Aí a última coisa que... Só pra completar e finalizar. Quando a gente chamou a viatura num lugar já em segurança, o Monza fez assim, ó. Fez assim mesmo, ó. Parou. Pegou um tiro no motor, pô, senhor. Cheio de óleo embaixo. Caraca. Chegou até lá fora. Só Deus, neguinho. Só Deus. Se tivesse lá... Já era, irmão. Esquece o cara. E reza pra sair. Isso aí. Reza pra sair. Mas deu certo. E aí, coa? Pô, sim, sim, sim. É hoje, pô. O pessoal fala da ocorrência. Foi um feito. Pô, foi maneiro pra caraca. Enfim. É o risco, né, irmão? É o risco, mas assim... Aí eu também vou levar um comentário. Pessoal, irmão. Outro dia? Outro dia, não. Aconteceu uma situação no BOP. Situação lá da Providência. A polícia morreu. Na Providência, na Kombi. Nonato. Nonato. Minha opinião. Minha opinião. Muita gente, de repente, não vai gostar, mas é minha opinião. Se uma operação especial não faz isso, quem faz? Ué, irmão. É. Não tá lá? Dei minha missão. Ih. Missão dada e missão cumprida. Missão cumprida, né, irmão? Se não for uma operação especial, vai ser quem? Sim. Sim. Obrigado.